Amanhã vai acontecer o show Zé Pelinho e o Sopro do Cão, no Teatro Municipal Severino Cabral. E Sara Cristine tem um convite especial pra você. O fim de semana tá chegando e hoje eu trago pra vocês uma dica da programação do Teatro Municipal Severino Cabral. É o Festival Teteo Cultural que acontece amanhã sábado, a partir das 7 horas da noite. Três bandas vão se apresentar. Cabrueira, Unidade Zion e Zé Pelinho e o Sopro do Cão. E eu tô aqui com os rapazes do Zé Pelinho e o Sopro do Cão, o Raífe e o André. E eles vão falar um pouquinho pra gente o que é que vocês vão trazer nessa apresentação, nessa contrapartida da Leal de Blanc no show de vocês. A gente vai apresentar um set de música autoral nossa, de rock, hardcore. Músicas são só músicas autorais nossas mesmo. A Zé Pelinho e o Sopro do Cão é uma banda que vem na atividade desde 2006, teve algumas pausas e agora já tá retornando depois da pandemia, tivemos algumas dificuldades. A gente ficou mais em estúdio gravando mesmo e agora já tá retornando e vai conseguir expor todas essas oito músicas, essas oito faixas que a gente tá gravando. E a gente tá produzindo esse disco e daqui pro fim do ano, ou comecinho do ano que vem, a gente vai conseguir tá disponibilizando esse disco aí em todas as plataformas. E quem chegar pra conseguir ver o show da gente, a gente vai tá distribuindo um brindezinho bem legal. Só digo isso mesmo, então colem, se façam um presente que vai ser massa geral. André, conta um pouco pra gente quem é que também faz parte da banda. Sou um recém-ingresso na banda, eu vim ajudando os meninos produzindo esse disco, que a gente já tá aí mais de um ano fazendo. Então tem eu tocando guitarra, mais nas guitarras solo. Aí tem o nosso amigo Igor Punk, que toca as guitarras base. Temos Raif, nosso cantor. O Frango, outro Igor também que toca baixo. E Renato na bateria. Então a gente tá preparando essa semana todinha com um intensivão aí de ensaio, né? Pra gente preparar um set massa aí pra vocês. A gente tem o arroba Sopro do Cão, né? No YouTube tá com o Zepelinho Sopro do Cão. Lá no YouTube a gente tem o single, que foi lançado durante a pandemia. Então, infelizmente a gente não tem clipe ainda, mas temos essa música lançada. E em breve, né? Nós vamos ter aí um disco lançado aí com várias faixas autorais, que estarão também disponíveis em todas as plataformas. O ingresso ele tá gratuito via o Simpla. É só entrar lá no nosso link do Simpla e adquirir esse ingresso. E estejam lá. Então é isso, pessoal. Fica a dica pro final de semana de vocês. Quem quiser acompanhar mais um pouco dessa programação, basta acessar o Instagram da Secretaria de Cultura CG. Fica a dica.